Este é Elson Gomes e mesmo não sendo servidor público, diz ser um absurdo as questões sobre o dinheiro do servidor está sendo mal investido. Na realidade nós já estávamos acompanhando aqui uma denúncia do deputado Flamarion Portela e eu fiquei indignado como cidadão roraimense brasileiro de ver que o recurso dos funcionários públicos do nosso estado foi aplicado num banco e esse banco faliu. E pela denúncia do deputado Flamarion, 30% desse recurso foi por água abaixo pelo esgoto. Isso é uma vergonha para o nosso estado. Quem é responsável por administrar esse dinheiro é o Instituto de Previdência do Estado de Roraima, o IPER. E mesmo tendo autonomia para trocar os investimentos feitos com o dinheiro do servidor, deve ser responsável ao executar a mudança. O Ministério da Previdência dá liberdade, dá autonomia ao IPER fazer isso. Entretanto, o seu gestor e o seu colegiado de gestão tem que ter a segurança, a confiança, a certeza de que ele vai aplicar onde tem garantia, onde tem segurança de rentabilidade e jamais ter a certeza do prejuízo. Segundo o deputado estadual Flamarion Portela, o dinheiro foi transferido da Caixa Econômica Federal para dois bancos que além de terem dado prejuízos, decretaram falência. Olha, foi tirado 240 milhões dos recursos que estavam na Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem um único acionista, é o Estado brasileiro. A Caixa Econômica só quebra, só fale se o Estado brasileiro falir, é algo que nunca vai acontecer. Tirou-se 240 milhões de lá e aplicou-se em fundos variados. Nós temos que saber o destino desse dinheiro. Não dá para se brincar com 240 milhões de reais que é do sangue e do suor do servidor roraimense. Em razão disso, o deputado estadual Naldo da Loteria propôs verbalmente a criação de uma CPI para investigar as atitudes tomadas pelo IPER. Para investigar, para que a gente tenha conhecimento através de documentos, para que possam ser tomadas as providências. Ainda segundo o deputado Naldo, o Legislativo tem se preocupado com esse dinheiro, já que o Estado não está em boas condições financeiras. É que o servidor não seja prejudicado, é um dinheiro do servidor que vai garantir o futuro aposentadoria desses servidores. Então, a nossa preocupação é para que seja realmente o servidor não saia no prejuízo. O deputado Naldo da Loteria já conseguiu a assinatura de cinco deputados com o intuito de entrar com requerimento para a criação da CPI ser votada entre o Legislativo. Para que esta criação possa entrar em votação, é necessário pelo menos oito assinaturas. Obrigado. Obrigado. Obrigada.